Salve, salve família que canta e vibra. Bruno Massa da Web Rádio Verdão falando aqui sobre a notícia do dia. Cícero Souza está de saída do Palmeiras. A CBF acertou a contratação do gerente de futebol do Palmeiras que desde 2015 faz um excelente trabalho. Resta saber agora como o Palmeiras vai lidar com isso. Se vai subir alguém da base, será que o João Paulo Sampaio vai assumir o cargo do Cícero? Eu acredito que não, porque o João já disse que o negócio dele é campo, é bola. E o trabalho do Cícero, além do campo, da bola, de acompanhar o time, tem um processo muito mais administrativo. Coisas que o torcedor muitas vezes não vê. A questão de processos, de trabalho, hierarquia, logística e uma série de outras coisas que ficam invisíveis aos olhos do torcedor. Mas será que o Palmeiras estava preparado para isso? Quem será que o Palmeiras vai trazer para o lugar do Cícero? É uma baixa importantíssima. Afinal de contas, desde 2015, junto com a chegada do Alexandre Matos, o Cícero Souza foi responsável por mudanças estruturais no clube. Deve deixar um legado muito interessante. Agora, tomara que a gestão da Leila Pereira e essa gestão que está aí agora não faça besteira e não traga ninguém aventureiro no mercado. Porque o Palmeiras não pode mais se aventurar. Quem diria que a principal contratação do Palmeiras na temporada talvez não fosse dentro de campo. E sim na parte administrativa e burocrática. Cícero Souza sai para comandar o futebol brasileiro desde a categoria de base até o profissional no que ele faz e fez de melhor desde 2015 no Palmeiras. Uma baita baixa no Verdão, mas com certeza o futebol brasileiro ganha um profissional excelente. Boa sorte ao Cícero Souza lá na CBF e ao Palmeiras agora. Boa sorte e competência para trazer alguém. E você aí? Quem você acha que o Palmeiras deve trazer para o lugar do Cícero? Comenta aqui no vídeo abaixo, tá certo? Ah, deixa seu like aí e segue nas redes sociais, tá bom? Valeu gente, um abraço!